Música Essa Maria Fumaça é devagar quase parada O seu foguista bota fogo na fogueira Essa chaleira tem que estar até sexta-feira Na estação de Pedro Osório, sim senhor Se esse não chega a tempo, tô perto do meu casamento Atraga, atraga ali, carvão nessa lareira Esse fogão é que acelera essa banheira O padre é louco e bota outro em meu lugar Se chego tarde, não vou casar Eu perco a noiva e o jantar A moça não é nenhuma miss Mas é prendada e me faz feliz Seu pai é um próspero fazendeiro Não é que eu seja em terceiro Mas sempre é bom e aconselhável Unir o útil ou agradável Esse trem não sai do chão Urinaram no carvão Entupiram a lantação E eu nem sou desse vagão Mas que baita confusão Tem crioulo e alemão Empregado com patrão Se por acaso eu não casar Alguém vai ter que indenizar Esse peço vai a trote Mas parece um pangaré Nessa carroça se eu abutico Um chaminé Eu tenho pena de quem segue Pra bagé Seu cobertor, cadê meu troco Por favor? E dália Uma nivela passa cinto nas canelas Seu maquinista eu vou tirar meu pai da forca Porque não joga esse museu no ferro velho E compra logo um trem modelo japonês No dia alegre do meu noivado Pedi a mão todo emocionado A mãe da moça me garantiu É virgem só que morou no rio O pai falou É carne de primeira Mas se abre a boca Só sai besteira Eu disse Fico com essa curia Só quero mesmo É pra tirar a clima Este trem não era o teu Esvaziaram o pneu Mas cadê esse curi? Tá na bicha de xixi E chiclete com tatu Mas foi alguém me canguçu Me roubaram meu chapéu Chama o homem do quartel E deu enjoo na mulher Fez porquinho no meu pé Se por acaso eu não casar Alguém vai ter que indenizar E é o presidente dessa tal R, F, 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 S, I, R, 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 F, S, I, R, F, F, S, I, R, 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 F